Olha só pessoal, esse Onix Aplicamos a película profissional Pra quem não sabe, a película profissional tem bloqueio de UV Ela ameniza calor E tem um bloqueio legal também de infravermelho Então acaba muito aquela ardência na pele Aplicamos G20 no para-brisas Lacrado G5 nas laterais e traseiro Pessoal, essa película Ela é muito boa, viu? Ela não desbota, ela tem uma durabilidade boa aí Tranquilo, 5 anos Dura tranquilo, 5 anos sem desbotar Sem criar bolhas Show demais, hein galera? Olha só G5 G20 no para-brisa E essa película, ela tem uma melhor visibilidade De dentro pra fora Se eu filmar com o celular lá dentro, ela vai ficar incolor Beleza? Porque qualquer película Se filmar de dentro pra fora, ela fica incolor com o celular Mas tá aí pessoal, se você gostou Deixa o like, que ajuda muito o canal E é Brasil Películas aí pra vocês, beleza? Deus abençoe, valeu!